Olá, bom dia. Ministério da Educação divulga calendário do Sisu, Prouni e Fies. Mais famílias são incluídas no Auxílio Brasil. Também começou a ser pago a muitos brasileiros o auxílio gás. Agricultura. Brasil deve colher mais de 55 milhões de sacas de café este ano. 17% a mais que na safra anterior, segundo o levantamento da Conab. E uma reportagem sobre como vivem os brasileiros que estão no Suriname, país vizinho que o presidente Jair Bolsonaro visita nesta quinta-feira. Hoje, 19 de janeiro de 2022, o Brasil em Dia está começando. 8 horas da manhã e você acompanha também ao vivo pelas redes sociais. Nesta quinta-feira, o presidente Jair Bolsonaro faz visita oficial ao Suriname. Ele será recebido na capital Paramaribo pelo Sean Santok, presidente do país. Mais de 20 mil brasileiros vivem no Suriname e o repórter Carlos Molinari, que está em Paramaribo, acompanhou como vivem essas pessoas. Colonizado por holandeses, o Suriname só se tornou independente em 1975. O estilo de construção das casas em madeira é uma herança daquela época. O que restou após três séculos de dominação foi uma população empobrecida num território cheio de recursos naturais. País de 615 mil habitantes que faz fronteira com o estado do Pará, o Suriname ainda é um pequeno parceiro comercial do Brasil. Mas esse número está aumentando gradativamente. O Brasil exporta para eles equipamentos de engenharia civil, frango e carne. E importa basicamente só arroz. Mas agora, com a descoberta de jazidas de gás e petróleo na costa marítima do Suriname, a Petrobras tem interesse em ampliar a cooperação com a estatal surinamesa Estat Solio. Para isso, nesta quinta-feira, o presidente Jair Bolsonaro terá um encontro bilateral com o presidente Xan Santok aqui neste palácio. O número de brasileiros que vivem aqui está entre 20 a 30 mil. Muitos são garimpeiros ilegais. Quase todos frequentam um conjunto de ruas na capital Paramaribo, apelidado carinhosamente de Belenzinho. Afinal, muita gente veio do Pará, como o Andrei, que chegou há cinco meses. Muito brasileiro trabalhando aqui e ganhando muito dinheiro. Ganham dinheiro aonde aqui? Abrindo seu próprio negócio. Ou então... É fácil, é fácil de arrumar emprego aqui. Muito fácil. Precisam de bom joga? Precisam aqui bastante. Tipo, se o senhor for aqui e perguntar se tem uma vaga para trabalho, eles vão dizer que sim. Como o cartaz mostra, há vagas de trabalho, oportunidades de crescimento também. Dona Digé veio do Maranhão em 1998 e montou um restaurante e emprega oito brasileiros e dois cubanos. Todo lugar que você anda aqui tem mais brasileiro que é surinamense. Todos os lugares. Aqui tem brasileiro que tem casa própria, entendendo? Eu tenho filho aqui que tem lojas, empresário de peças de carimbo. Tenho nora que tem farmácia já brasileira também. Então, tudo isso que você está vendo aí é restaurante brasileiro. Começou a ser pago nesta terça-feira o auxílio gás, no valor de 50% do preço médio do botijão. Além desse benefício, 17 milhões e 500 mil famílias estão sendo atendidas pelo Auxílio Brasil. Cada família está recebendo, no mínimo, 400 reais por mês. A Michele conta que o Auxílio Brasil foi fundamental para que ela pudesse honrar os compromissos e comprar alimentos. Eu recebi o auxílio emergencial, isso me ajudou muito. Aí eu paguei as minhas contas, meu aluguel. Isso foi muito útil para mim, conseguir alimentar a minha filha. Eu sou mãe solteira. O calendário de pagamento do Auxílio Brasil segue o último dígito do número de identificação social, o NIS, impresso no cartão. Em janeiro, o pagamento vai do dia 18 ao dia 31. Neste mês, o governo incluiu 3 milhões de novas famílias na folha de pagamento, zerando a fila de espera do programa. Já o auxílio gás será pago a cada dois meses, seguindo o mesmo calendário do Auxílio Brasil. O valor é de 50% do preço médio do botijão de gás de 13 quilos. Tem direito as pessoas inscritas no Cadastro Único e as que recebem o Benefício de Prestação Continuada, o BPC. Cerca de 5 milhões e 500 mil famílias serão beneficiadas. As informações foram dadas pelo ministro da Cidadania em entrevista ao programa Sem Censura da TV Brasil. João Roma destacou ainda outras ações do governo para auxiliar as famílias de baixa renda no Brasil. Você tem a extensão também da tarifa social de energia elétrica, com desconto de até 65% para mais 12 milhões de famílias brasileiras. Lembrando que 12 milhões já eram contempladas. Então, tem todo um suporte a esses brasileiros que podem, sem dúvida nenhuma, através disso, inclusive, servir de sustentação para uma economia que precisa, assim, cada vez buscar aquecer, retomar a estrutura para gerar emprego e fazer com que o Brasil avance cada vez mais. Água para comunidades que sofriam com a seca, entrega de moradias e de estações de tratamento de esgoto. Apesar da pandemia, no ano passado, o governo federal conseguiu beneficiar principalmente as regiões mais carentes do país. Em 2021, o Ministério do Desenvolvimento Regional levou as águas do Rio São Francisco até o Ceará após 13 anos de espera. E 1 milhão e 400 mil brasileiros realizaram o sonho da casa própria pelo país. No dia a dia, a gente não ganha tanto para ter uma casa melhor. Então, é uma realização de um sonho, sim. No saneamento básico, 138 estações de tratamento de água e esgoto beneficiaram 753 mil pessoas e também foram entregues 3.500 obras de acessibilidade e mobilidade urbana pelo Brasil, ciclovias, corredores de ônibus e recuperações de parques. Foram 15 obras concluídas por dia, o que totaliza 5.500 obras entregues, que totalizam 10,6 bilhões de reais, gerando cerca de 700 mil empregos diretos e indiretos. Já este ano, além de avançar em parcerias com o setor privado, o Ministério do Desenvolvimento Regional quer levar água para mais 5 milhões de nordestinos. Para 2022, nós estamos finalizando a licitação das obras do ramal do Salgado. Serão 600 milhões de reais em obras de infraestrutura hídrica para levar as águas do Eixo Norte para mais 54 municípios do Ceará, atendendo cerca de 5 milhões de pessoas. Água para a gente poder dar banho nas crianças, vai ter água saudável para a gente beber, ter uma vida mais digna, né? O Ministério da Educação divulgou o calendário dos processos seletivos do SISU, do Prouni e do FIES para quem quer ingressar no ensino superior. Podem concorrer às vagas os estudantes que fizeram o Enem. Agora a gente conversa com o repórter Glauco de Queiroz ao vivo, que tem mais detalhes para a gente. Olá, Glauco, bom dia para você. Olá, Luciana, bom dia para você e bom dia a todos. E vamos começar com o SISU, que é o Sistema de Seleção Unificada. Por meio dele, os estudantes podem concorrer a vagas em instituições de ensino superior. As inscrições, nesse caso, devem ser feitas do dia 15 ao dia 18 de fevereiro. Já o prazo para o programa Universidade para Todos, Prouni, será de 22 a 25 de fevereiro. Ele oferece bolsas de estudo integrais e parciais para os estudantes em universidades e faculdades particulares. E para concorrer, o estudante deve comprovar renda familiar bruta mensal por pessoa de até 1,5 salário mínimo e de até 3 salários mínimos, no caso de bolsas parciais. E ainda tem, né, Luciano, FIES, que é o Fundo de Financiamento Estudantil, que concede financiamento para estudantes em cursos superiores não gratuitos. Neste ano, serão ofertadas 110 mil vagas para o FIES. E as inscrições vão de 8 a 11 de março. Todas as inscrições devem ser feitas pela internet. Os editais e o número de vagas do SISU e do Prouni ainda serão divulgados. Mais informações, é só acessar o site gov.br.mec. Luciana. Tá ótimo, Glauco. Obrigada pelas informações. Navegar pelo portal compras.gov.br ficou mais fácil. Ele foi reformulado para que os usuários acessem mais conteúdos com menos cliques. Eu preparei uma reportagem sobre as mudanças. Vamos ver. Intuitivo, moderno e com mais agilidade nas informações. Uma novidade é que o compras.gov foi dividido de acordo com o público. São fornecedores, agentes públicos e cidadãos. Os fornecedores, por exemplo, terão mais informações de como vender para o governo. Já para os cidadãos, foi criada uma área voltada especificamente para a transparência dos dados. Além de ferramentas para análise das contratações públicas e dos gastos da União. A nossa ideia é facilitar o trabalho. É fazer com que os processos aconteçam de uma forma mais simples para toda a comunidade. O compras.gov.br reúne fornecedores interessados em vender para o governo e a administração pública em busca dos melhores preços e qualidade. A plataforma está disponível para órgãos e entidades públicas das esferas federal, estaduais e municipais de todos os poderes. E os interessados podem fazer a adesão. Só no primeiro semestre deste ano, foram homologados 58 bilhões de reais em 56 mil compras. Hugo de Alanza usa o compras.gov diariamente e há muito tempo. E conta que acompanhou a evolução do portal ao longo dos anos. Eu percebo que a experiência de usuário melhorou bastante. E que isso pode ser utilizado como inteligência para a tomada de decisão dos negócios. O Brasil deverá colher mais de 55 milhões de sacas de 60 quilos de café beneficiado. Essa é a estimativa do primeiro levantamento para 2022, feito pela Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab. Os dados são relativos ao mês de dezembro e a produção ainda está em andamento. A área destinada à plantação de café neste ano é de 1 milhão e 820 mil hectares. A expectativa de produção representa quase 17% a mais na comparação com o ano passado. E o potencial produtivo poderia ser maior se a cultura não tivesse sofrido no ano passado com problemas de estiagem e geadas em várias regiões do país. Segundo o diretor de comercialização e abastecimento do Ministério da Agricultura, o Fundo da Lavoura Cafeeira já dispõe de recursos para auxiliar os produtores. Para auxiliar todo esse setor, o Fundo Café, que é o Fundo da Lavoura Cafeeira, que nós aqui no Ministério administramos, já tem 76% do seu total de recursos na mão dos agentes financeiros para repassar aos produtores. São 4,5 bilhões de reais que já estão na mão dos bancos. Aplicado efetivamente, já tem quase 4 bilhões de reais, sobretudo para custeio, para comercialização, que são as linhas mais procuradas hoje. E três carretas do Banco do Brasil vão visitar mais de 600 municípios nos principais polos do agronegócio do país, prestando assessoria aos produtores rurais. É o Circuito Agro, etapa 2022. A expectativa é de que a ação gere 1,5 bilhão de reais em negócios. Em entrevista ao programa de rádio A Voz do Brasil, o presidente do Banco do Brasil explicou que todo o circuito poderá ser acompanhado pela internet. Nós temos um site, que é o site www.broto.com.br, onde nós iremos disponibilizar toda a agenda, por onde todos os municípios, as datas, aonde essa carreta vai passar. Então, nós já temos essa informação para os dois primeiros meses, janeiro e fevereiro, e já está disponível no site essa informação. Para rever as reportagens de hoje, acesse as nossas redes sociais. Encerramos com imagens de Paramaribo, capital do Suriname, que o presidente Jair Bolsonaro visita nesta quinta-feira. Até amanhã! Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho